Bom, agora a gente vai falar da A1 Imobiliária, toda a credibilidade que você precisa para o seu negócio. Estamos aqui com o Rodrigo, a gente vai falar, Rodrigo, desse belíssimo apartamento, uma excelente localização, perto de tudo. Exatamente, Giovanni. Apartamento padrão A-Swan, próximo a três supermercados, confiança a Max, tem também o Taust e temos também aqui no Estoril o Pão de Açúcar, o Antônio Alves, esquina com a Júlio Maringoni quase. Estamos aqui no edifício Panambi, padrão A-Swan, dois dormitórios, sendo uma suíte, 68 metros quadrados, duas garagens, duas vagas de garagem. Temos armário em tudo, olha o padrão dos armários, você vai mostrar aí nas suas imagens, você vai ver que é um ótimo padrão de apartamento e também de armários. Localização perfeita, aceita financiamento, tá? Vamos lá, repetindo, duas vagas de garagem, aceita financiamento. Oportunidade. Oportunidade, gente. Zero novinho, pronto para você lidar com a sua família, fantástica e a localização é coisa do outro mundo, né Rodrigo? Praça Portugal, Zona Sul, estamos numa ótima localização, não percam essa oportunidade. www.a1imobiliaria.com.br Site repetindo, sempre atualizado, hein gente? Muito bem, endereço e telefone da Imobiliária pra gente? 3206-9005-815-8099, rua Júlio Maringoni, 1228, sala 1. Muito bem, A1 Imobiliária, toda a tradição que você necessita. Música 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 Obrigado.